Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu nunca vou saber da tua percepção. O psicólogo não tem acesso à mente da outra pessoa. Eu não sei da tua experiência. Eu faço uma brincadeira... Fazia agora... Se quiser tem outro braço ali pra baixar também na cadeira ali se quiser. Aí. Eu tenho uma brincadeira, um experimento mental que eu faço com meus alunos, que é mais ou menos assim. Vamos dizer que eu tivesse um capacete que pudesse ler a atividade neurológica dele e passar pro teu cérebro. Então você teria acesso às experiências dele. A minha pergunta é... As experiências que você teria acesso eram deles ou seriam tuas? Eu acho que dele. Por que você acha que dele? Porque ele vai receber e vai processar de acordo com... Com o que ele já tinha experimentado antes. A gente não tem experiências novas. A gente tem uma reorganização das nossas experiências antigas a partir das novas. Só se tivesse como rejetar o cérebro e introjetar aquilo. É difícil rejetar o cérebro porque quando a gente tá falando de experiência, a gente não tá falando de uma coisa etérea. A gente tá falando de carne. A gente tá falando de um conjunto de conexões que viabilizam o processamento dessas informações. Certo? Esse conjunto de informações, ela é carne. Ou melhor, ela é nervo. Mas vamos supor, tipo, numa ficção, assim, por exemplo, tem Black Mirror, não sei se tu já assistiu. Já, já assisti. Que é possível, eles fazem, tipo, transplantes mentais, assim, né? Tipo, tu pega tua mente e põe num software e tal, tal, tal. Isso aí é uma perturba... Isso aí, será que algum dia será possível? Ou sei lá... Que tipo de perturbações traria isso? Tem gente que diz que não. Eu acredito que sim. Tu acredita que será possível? Tudo depende do interesse do desenvolvimento. Pra onde o desenvolvimento vai ir. Mas eu acredito que em algum tempo a gente consiga a tecnologia que permita isso. E o que tu acha disso? Ah, cara, ia achar legal pra caramba. Né? Eu tenho 50 anos. Eu vou viver, no máximo, mais 50. O resto não é problema meu. É problema de quem vai ficar aí, né? Mas eu acho interessante. Acho legal. Acho importante discutir isso, né? Não acha perigoso? Cara, eu quando assisto esses... Eu parei de assistir Black Mirror, cara, me perturba. Aí tem uma coisa que é interessante, assim, porque eu acho que essa coisa que você tá falando de perigoso tem muita relação com a questão da identidade e da individualidade. Né? Porque é isso que eu te falei. A gente se vê como um... A gente se vê como um fenômeno circunscrito no tempo e no espaço e a gente se identifica com esse fenômeno. Certo? Tem duas questões aí que abranja um pouquinho um pensamento mais filosófico, mas que são importantes pra nós. A primeira questão é, mais ampla, né? O que que eu sou? Né? E aí, quando a gente... Se a gente for pensar, assim, um pouquinho, a gente vai chegar... Eu vou abreviar um pouquinho a nossa raciocínia, mas a gente vai chegar à conclusão que a gente é o conjunto das nossas experiências e de como que essas experiências influenciam o nosso processamento de informação. Certo? Então, a gente pode pensar o seguinte... Pô, se eu conseguir pegar todas as minhas experiências armazenadas e botar no HD, será que eu vou estar lá dentro? Né? Mas daí tem uma outra questão que é importante, que é uma questão fenomenológica. Certo? Que é assim... Será que aquilo que está lá no HD vai experimentar... Vai ampliar a minha experiência? Será que eu vou duplicar a minha experiência pra dentro do HD? Não. Vamos imaginar mais um experimento mental. Vamos imaginar que eu seja capaz de construir um clone e organizar todos os circuitos cerebrais dele exatamente como estão o meu, de forma que ele tenha todas as informações que eu tenho. Né? Esse clone vai ser eu? A experiência que eu estou tendo vai ser a mesma dele? Então, a gente... A gente tem essa questão que... Margeia a filosofia de que é efetivamente quem é que vive essa experiência? Né? E o quanto que nós... E ideia de novo. Quanto que essa experiência é absoluta pra nós. O quanto que a gente está isolado na nossa própria experiência. Né? Essa... Essa é uma angústia muito grande que a gente tem. Porque efetivamente nós somos náufragos na nossa própria experiência. Né? Então, não existe essa coisa de experiência compartilhada. Certo? Ela só existe a experiência compartilhada a partir da linguagem. na medida em que essas palavras que eu estou falando aqui pra vocês vão acionando regiões no cérebro de vocês que vão produzindo uma sensação de lógica. E o que que eu chamo de uma sensação de lógica? De informações de alta probabilidade. Certo? Então, pô, o cara falou isso, falou isso, eu peguei as experiências que eu tenho anteriores, juntei com as experiências que eu tinha anteriores, uau! Eureka! Isso faz sentido! Certo? O nosso cérebro nos avisa das coisas que tem alta probabilidade de fazer sentido. A gente gera uma sensação de lógica, né? E essa sensação de certa forma vai conduzindo o nosso raciocínio, o nosso pensamento e as nossas tomadas de decisão. E daí tu falou que a gente não entra nada, entre aspas, não tem nada novo no nosso cérebro. O que a gente tem é uma reorganização das experiências que a gente tinha somado àquilo que tu acabou de adquirir? Perfeito, perfeito. Mais ou menos, não vou saber falar com as tuas palavras, né? E quando a gente nasce? Perfeito, olha só que interessante isso, porque a gente tem que pensar que o cérebro é um sistema de processamento de informação, certo? Então, o que ele faz? Ele recebe informações e ele vai transformando essas informações na medida em que ele vai, em que elas vão avançando dentro do sistema nervoso central. Então, eu vou pegar o exemplo do sistema visual, que é um sistema que eu gosto pra caramba de falar, eu entendo bem o circuito dele, né? O sistema visual é um sistema que no nascimento ele não está completamente organizado, né? Opa, quer dizer que a criança não enxerga, algumas pessoas dizem, ah, a criança quando nasce não enxerga, não, elas enxergam, elas não enxergam como a gente. Por quê? Porque o sistema nervoso ele tem, digamos assim, um desenvolvimento básico, certo? mas ele vai precisar do ambiente pra modelar os circuitos. Os circuitos não estão prontos. E observe a palavra que eu estou usando, modelar. Eu vou muito falar em modelagem, certo? Então, quando a criança nasce e se a gente for olhar ali no sulco calcarino, que é a área visual primária delas, a gente vai ver que a gente tem regiões dessa área que são dedicadas ao olho esquerdo e o olho direito por causa da organização visual, certo? Ou seja, informações do olho esquerdo e direito vão pro lado direto e organizações e informações do olho esquerdo e direito vão pro lado esquerdo, de forma que a gente separa o nosso campo visual em dois M campos, em duas metades. A metade do lado direito vai... A metade do lado direito vai pro hemisfério esquerdo e a metade do lado esquerdo vai pro hemisfério direito, do campo visual, não dos olhos, certo? Por isso que tem essa estrutura do quiasma óptico. Bom, em cada hemisfério eu tenho o que a gente chama de bandas de dominância ocular, certo? Onde chegam informações do olho esquerdo e do olho direito. Quando a criança nasce, essas bandas de dominância ocular estão todas bagunçadas, cheio de axônios pra todos os lados. O que que acontece? Conforme a criança vai recebendo estimulação visual, certo? Essas bandas vão se organizando. Alguns axônios vão sendo eliminados e outros vão sendo construídos até que se crie, até que fique bem claro essas bandas de dominância ocular. E como que ela, como que é formado isso? como que ela sabe o que que é certo? Por uma, por uma interação com um grupo de substâncias que a gente chama de fatores de crescimento e por um, processo que a gente chama de apoptose, certo? Então, de certa forma, o cérebro, ele vai estimular o crescimento de alguns axônios quando esses axônios tem alta taxa de funcionamento, certo? E vai inibir o crescimento de axônios, certo? Que não tenham esse crescimento. Então, o que acontece é que, em especial, as nossas células gliais, elas são responsáveis por essa organização, dizendo onde que os neurônios têm que se conectar, até onde eles têm que crescer e onde que eles têm que passará de crescer a partir de informações químicas, certo? Então, a criança nasce com a capacidade de ver, mas ela vai ter que organizar essa capacidade, aprender. Então, por que que eu gosto dessa, desse exemplo? Porque o nosso desenvolvimento, mesmo sensorial, ele depende de aprendizagem, ele depende de uma interação com o ambiente para que ele possa se organizar e que ele possa ser funcional, certo? A pergunta que a gente poderia botar aqui é assim, ah, e o que que aconteceria se eu limitasse a criança ou limitasse um animal de informação visual durante um período, durante o período desse desenvolvimento? Ela ia ficar cega, mesmo tendo todo o sistema visual funcional. não, mas depois se tu, por exemplo, tu venda uma criança que, venda uma criança que nasceu, mas depois se um dia tu tirar, ela vai aprender a enxergar ou não? Muito pouco. Porque a química cerebral dela é outra de formação. Porque a gente tem o que a gente chama de janelas de desenvolvimento ou janelas de oportunidade. São períodos onde conjunto de atividades do cérebro estão mais propensos a se desenvolver e são mais sensíveis ao ambiente, certo? E isso ocorre para quase todas as nossas habilidades. Por isso que o Piaget chamou esse primeiro período de vida de período sensório-motor. Porque é onde a gente está organizando a partir da aprendizagem como que a gente recebe e processa informações sensoriais e como que a gente liga essas informações sensoriais ao sistema motor. Quer ver um negócio? Quer ver um negócio que é fantástico? Pega o teu copo. Isso não é fantástico, velho? Cara, isso é fantástico. para ir para uma criança. É desgraçado. Cara, isso é fantástico porque tenta programar um robô para fazer isso. Você sabe quantos tempos e quantos trabalhos os caras levaram para fazer com que o robô conseguisse calcular a distância de um objeto, a pressão necessária para fazer isso? Certo? E a criança não nasce sabendo fazer isso. Ela precisa conectar o cérebro dela para aprender a fazer isso. Talvez um dia eles consigam mapear exatamente quais são a questão química que gera todo esse aprendizado e fazer ela de uma forma externa. Resumindo assim, imagina tu pegar uma pílula que tenha esses químicos que induzem essa super capacidade de aprendizado e tu dá ela para o humano. Tipo, tu dá para o cara e fala, não, agora tu vai estudar a piano. E tu toma essa pílula de capacidade super aprendizado e estuda. Eu fico imaginando assim, imagina, por exemplo, hoje a gente já consegue fazer mapeamento individual de atividade de neurônio, de grandes populações de neurônios. Então, imagina o seguinte cenário, obviamente o cenário futurista, mas imagina que eu conseguisse, por exemplo, sei lá, pegar uma habilidade tua, desenho, vamos dizer que você desenhe bem, mapear essa atividade no teu cérebro e estimular no cérebro dele. Certo? Então, de repente, ele teria a tua habilidade de desenhar. Óbvio que isso é uma ficção ainda hoje, mas quem sabe no dia isso possa ser. Será que a gente vai começar a vender habilidade? Alguém quer comprar a habilidade do Fábio de conhecedor de ciências aqui? Mas por que é uma ficção? Porque é o que a gente faz de certa forma no curso. No curso a gente faz isso. A gente prende o outro cérebro. Isso. Só que em vez de a gente baixar o conhecimento direto do cérebro, a gente usa como mídia a linguagem. Mas na linguagem a gente tenta transferir a experiência de uma pessoa para a outra. Certo? Só que essa transferência vai, de certa forma, esbarrar nas experiências anteriores que essa outra pessoa tem. Mas eu não gostaria que isso acontecesse, essa possibilidade. Porque eu acho que tu acaba com a evolução e tu acaba com o mérito do aprendizado. Posso ser malcriado? Pode. Que se foda. Se foda o que tu quer. Foda o que se quer, porque é o teu conjunto de regras que faz você ter respostas emocionais aversivas ou não a isso. E o que o teu conjunto de regras acha disso? Cara, eu acho que vai demorar. Eu não vou estar vivo para isso. Não vou estar vivo aqui para isso. Mas com certeza pode ser que isso se desenvolva no futuro. Eu tento me concentrar no que é possível hoje, né? Mas eu acho que em muitos aspectos isso seria interessante. o cara que viu o vídeo até aqui não é inscrito e não deixou o like. Eu vou aí te pegar, maluco.